Oi Snivers, continuando nossos vídeos sobre os Hashiras, eu hoje trago o vídeo contando a história, habilidades, etc. O Uichiro Tokito, eu já trouxe o do Tomioka, da Shinobu, do Rengoku, do Zui e por último da Kanjura, acho que ela foi a última. E se você quer saber desses vídeos, clica aqui no card e no vídeo adicional, no vídeo do Tomioka, eu trouxe algumas informações adicionais e que eu não coloquei, nem vou colocar nos outros vídeos, então se você quer saber dessas coisas adicionais sobre os Hashiras em si, vá ver o vídeo do Tomioka. E acho que é só isso, se você quer apoiar o canal, se inscreve e ative as notificações e me siga nas minhas redes sociais também. Agora vamos para o vídeo. Sendo o Hashira da Neva e um dos grandes talentosos que necessitou de pouco tempo para se tornar um pilar, Sobre o seu passado, diferente do Tokito que conhecemos atualmente, no passado ele era bem diferente e infelizmente ele nem sequer se lembra dessa versão de si mesmo. O Uichiro e seu irmão gêmeo viviam com seus pais. Seu pai era um lenhador, já sua mãe em algum momento ela adoeceu, sendo uma espécie de gripe e que ao passar do tempo foi piorando, até que ela morreu. Só que durante esse tempo de piora da mãe, o pai dos gêmeos saiu para coletar ervas daninhas para a esposa e durante essa viagem ele caiu de um penhasco e óbvio morreu. Os dois ficaram órfãos e a partir desse momento os dois começaram a viver por conta própria. Porém, ambos tinham personalidades bem diferentes. Uichiro era alguém sensível, já seu irmão e Uichiro eram uma criança fria, o que fazia Uichiro não gostar de viver com o irmão. A Manny, que é a esposa do líder dos caçadores de demônios, ela tentou os recrutar para serem caçadores. Uichiro gostou dessa possibilidade, mas seu irmão não. Então, quando a Manny voltava, Uichiro a expulsava. Durante o verão, um demônio aparece na casa dos dois, então Uichiro perde seu braço esquerdo enquanto tenta defender seu irmão. E vendo todo esse caos, o Uichiro, que antes era alguém sensível, fica cego pela raiva e parte para cima do demônio. Por ele não possuir um Manny Chirin, Uichiro utilizou o que possuía naquele momento, ferindo o demônio até o pôr do sol. E após tudo isso, ele nota a grande perda de sangue do seu irmão. Então, ele segura sua mão e assim ele fica até Uichiro morrer. Mais tarde, a Manny e as filhas dela encontram o Manny Chirin e ele é levado por elas. Lá, ele foi tratado pelos sofrimentos e tudo. Só que nesse ponto, o Manny Chirin já havia perdido a memória do que aconteceu, do seu irmão e etc. Ele já tinha perdido a memória de tudo. E por esse conjunto de acontecimentos, a perda de memória, os treinamentos e etc. Por ironia, o Manny Chirin ficou cada vez mais parecido com o seu irmão com o passar do tempo. Dito sobre o seu passado, agora eu vou falar algumas habilidades do Manny Chirin. Força aprimorada. Apesar de parecer o menor e aparentemente mais fraco dos caçadores de demônios, o tiro demonstrou ser mais forte do que Kamado Tanjiro, por uma larga margem. Ele é capaz de nocauteá-lo com um golpe no pescoço e não se moveu quando Tanjiro o segurou e agarrou seu braço com toda a sua força. Apesar de Tanjiro ser forte o suficiente para quebrar o braço de Genie. Velocidade e reflexos imensos. Em sua luta contra Yoko, ele mostrou várias vezes que podia reagir e se esquivar das explosões de velocidade ofuscantes do ranking superior. Apesar de ser incapaz de acompanhar as velocidades de Kokushibo, Manny Chirin conseguiu se esquivar de uma enxurrada de lâminas de lua crescente. Resistência. Manny Chirin possui uma resistência incrível, possivelmente a mais refinada. Quando seu braço foi cortado, ele sem hesitar parou o sangramento e imediatamente continuou seu ataque contra Kokushibo. Mesmo depois de sofrer várias perdas de sangue, isso não prejudicou sua determinação e força de vontade. Mais tarde, ele teve suas pernas cortadas enquanto esfaqueava Kokushibo e ainda conseguiu causar danos significativos a ele. O mais surpreendente de tudo é que, apesar de todo o torso ter sido cortado, ele ainda segurou sua katana e a transformou em vermelho carmesinho, o que foi um grande fator que levou à derrota do demônio. Marca do Caçador de Demônio. A marca de Muichiro é despertada pela primeira vez durante sua batalha contra o Yoko. A marca aparece como vários desenhos vermelhos com uma névoa que cobrem todo o seu corpo, mais perceptível em seu rosto e braços. Enquanto a marca está ativa, suas habilidades ofensivas e defensivas são aumentadas várias vezes em relação à força normal. O aumento de poder sendo suficiente para conceder a ele a força não apenas para operar um corpo gravemente envenenado, mas também matar um nível superior sem esforços. Porém, uma vez que a marca desapareça, ele imediatamente começa a sofrer os efeitos do veneno, mostrando que a marca só tem efeito enquanto se manifesta. Espada Vermelha Nishini. Durante sua batalha contra o Lua Superior 1, Muichiro ganhou a habilidade de atingir sua Nishirin em vermelho carmesim, dando a ela a habilidade de impedir a regeneração aprimorada dos demônios. Mundo Transparente. Semelhante a Tanjiro, Muichiro obteve a habilidade de ver o mundo transparente, o que lhe conceder uma visão cinética sobre-humana, semelhante a Kanao Tsuri. A habilidade permite que ele visse os músculos, o fluxo sanguíneo e o movimento das articulações de seu oponente, o que lhe permitiu prever e antecipar com precisão os movimentos e ataques de seus oponentes. Falando sobre a respiração da névoa, ela é uma respiração derivada da respiração do vento. Essa respiração imita névoa e vapor. Praticamente todas as suas formas são uma combinação de técnicas de espada que, principalmente, obscurecem os sentidos e arredores do oponente. Muichiro é conhecido por ter dominado completamente esse estilo de respiração, tendo se tornado proecente ao seu uso a ponto de poder facilmente lutar e dominar o nível superior 5. Ele é capaz de criar uma sétima forma inteiramente nova para esse tipo de respiração. Agora falando sobre as formas da respiração da névoa. Primeira forma, nuvens baixas, nebrina distante. Segunda forma, névoa de 8 camadas. Terceira forma, respingo de névoa dispersa. Quarta forma, shifting throw slash. Quinta forma, mar de nuvens e névoa. Sexta forma, névoa dispersão lunar. Sétima forma, nuvens obscurecedores. Agora, vamos para a espada nishirin, que é a parte mais importante de um caçador de demônios. Como a maioria dos caçadores de demônios, o Tokito também possui uma nishirin padrão. Sua katana é branca, completando o seu estilo de respiração. Seu punho é retangular com retângulos vazados em cada canto. E tem as palavras destruidor de demônios. E essa foi a história, as habilidades e a espada nishirin do Moichiro Tokito. Que a gente deve conhecer em alguma dessas temporadas de Demo Slayer. Não tenho certeza se vai ser nessa segunda, mas em algum momento a gente conhece ele. Lembrando que tem outros vídeos contando sobre as histórias, habilidades e espadas de outros caçadores de demônios. Então se você tem interesse por Demo Slayer, pelos Hashiras, vá assistir esses vídeos. Como eu disse, vai estar no card, aqui em cima. E se você quer me apoiar, se inscreva no canal e ative as notificações. Porque assim você recebe todos os vídeos que eu posto. Além disso, deixe seu like e comentários. Porque assim eu entendo que você está gostando desse conteúdo. E assim eu continuo trazendo ele. E também o Youtube entende que você está gostando dele. E se você quer conversar comigo ou me seguir, sei lá, quando você tiver um tempo livre. E só dá uma olhada ali no meu perfil. Me siga nas minhas redes sociais, que vai aparecer em algum lugar aqui da tela. Dito isso, até mais. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.